Em um determinado local, ocorreram dois furtos e a imagem da câmera não estava devidamente ajustada. No ambiente externo, estava estourando branco e não capturou detalhes importantes daquele momento. Como evitar que isso aconteça? As câmeras multi-HD possuem um menu chamado SD, que possui diversos recursos, inclusive ajustes de luz de fundo, como DWDR e BLC, que ajustam a imagem em cenários com diversos tipos de luminosidade. Mas como esses recursos funcionam? Tudo vai depender do cenário em questão e do que você quer e precisa monitorar. Vamos avaliar um cenário de exemplo. Com a configuração de luz de fundo definida como OFF e com a câmera instalada em um ambiente em que há grande nível de luminosidade na parte externa, ocorrerá o escurecimento do ambiente interno, caso o nível de luminosidade interno seja inferior ao externo. Nesse cenário, ocorreu um furto tanto na área externa quanto na área interna. Com a câmera configurada nesse modo, foi possível registrar apenas o evento externo. Nesse mesmo cenário, com a opção BLC ativa, a câmera identificou o alto contraste de luz e aumentou o brilho total da imagem, ou seja, esse recurso deve ser utilizado quando a prioridade no monitoramento for o ambiente que está mais escuro, que normalmente é o ambiente interno. No exemplo, ocorreu um furto tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno. Com a opção BLC ativada, foi possível identificar o que ocorreu na parte interna do ambiente, já o que ocorreu externamente não foi possível identificar. Já com o recurso DWDR, que é o WDR digital, a câmera se ajustará aos ambientes interno e externo, proporcionando uma imagem mais uniforme, através de análises realizadas pelo software da câmera, compensando diferentes níveis de luminosidade. E nesse exemplo, foi possível registrar o que ocorreu tanto na parte interna quanto na parte externa do cenário. Mas afinal, como esses ajustes são realizados? Basta acessar o menu OSD e selecionar a opção de luz de fundo desejada. Além disso, alguns recursos como DWDR, WDR e HLC possuem ajuste de nível, sendo possível definir o nível de atuação do recurso. Vale salientar que o desempenho do DWDR não é equivalente ao WDR real. Dependendo do nível de criticidade do cenário, será necessário utilizar uma câmera com WDR, onde o ajuste é realizado pelo hardware da câmera e possui um desempenho superior. Câmeras multi-HD da série 1000 e da série 3000 contam com o recurso DWDR. Já as câmeras da série 5000 e 7000 contam com o recurso WDR real, também configuráveis pelo menu OSD. Os recursos de luz de fundo estão disponíveis desde a série de entrada. Portanto, aproveite mais esse benefício dos produtos Intelbras e proporcione imagens de alta qualidade para o seu cliente. Confira o próximo vídeo da série menu OSD e até a próxima!